Música Adotar é tornar filho, pela lei e pelo afeto, uma criança que perdeu ou nunca teve a proteção daqueles que a geraram. No Brasil, há milhares de crianças em abrigos. Nem todas podem ser adotadas porque tem situação jurídica indefinida, ou seja, a justiça ainda não terminou de investigar as possibilidades de reinseri-la na própria família e ela permanece em um limbo. Muitas vezes, infelizmente, o tempo passa e a criança cresce dentro da instituição. Para falar sobre esse assunto e tantos outros que envolvem a adoção, nós estamos recebendo hoje no Cidadania em Pauta, a fundadora da Associação de Pais e Filhos Adotivos de Arassatuba, Marli Garcia. Marli, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Bom, Marli, então vamos começar pela associação. Como funciona essa associação? Isso. Associação de Pais e Filhos Adotivos, ela começou como um grupo. Um grupo de pais que já tinham adotado e encontravam alguns problemas, como contar para a criança que ela é adotiva, a partilha, né? E aí nós começamos a nos reunir enquanto grupo. E depois passamos a uma associação, né? Associação que tem todos os papéis, todo certinho, vinculado ao conselho, né? O com dica. Então, essa associação, ela não tem fins lucrativos nenhum. E são pais adotivos que recebem os outros pais que ou que já adotaram ou que pretendem adotar. Então, nós recebemos na nossa sede, damos às vezes alguma instrução psicológica com alguma pessoa, mãe adotiva que é psicóloga, ou alguma instrução jurídica com alguns pais que são advogados, porque nós não temos, assim, uma verba, nós não recebemos verba de governo para essa associação. Então, nós fazemos mesmo com atividades nossas, outdoor, para falar do dia nacional da adoção, nós também fazemos panfletos, adote essa ideia você também, para orientar a população na adoção interracial, na adoção tardia, né? E então, nós queremos mostrar, passar a imagem da adoção de forma positiva, né? Que vale a pena adotar, que vale a pena abrir o coração para um ser. Bom, então o governo não tem nenhum tipo de trabalho relacionado a isso. Por exemplo, uma ajuda aos pais que têm filhos, não tem nenhum tipo de... Aqui no Brasil não existe. Em outros países, sim. Nós já recebemos casais que vieram adotar crianças aqui, que passaram por todo o curso, porque lá na Europa, principalmente na Itália, há uma preparação muito grande dos casais que vêm para a adoção. E há muitas dificuldades desses pais, né, Marli? Que tipo, por exemplo, de dificuldade quando, por exemplo, adotou... Quer dizer, como todo pai tem, porque criança não vem com manual de instrução. Isso. Mas, assim, que tipos de problemas são peculiares para as pessoas que adotam? Que adotam? Bom, depende muito da idade que a pessoa adota. Se ela adota bebê, ela já vai adotando, já vai colocando nos moldes da própria família. Mas acontece que, às vezes, a criança vem maior. E, no caso da adoção internacional, eles levam muitas crianças maiores, né, para lá. Então, já vem com costumes. Eu, por exemplo, na minha casa, eu tenho vários tipos, né, eu tenho adoção interracial, tenho adoção tardia, tenho adoção de bebê, tenho apadrinhamento, né, tudo na minha casa. Mas alguns que ainda estão vindo, além do neto, que a gente já está abraçando também. Mas, eu vejo que numa adoção tardia, numa adoção de uma criança maior, ela já vem com costumes, né? Eu, por exemplo, a minha filha com dois anos e meio, quando eu adotei, ela era andarilha. Então, ela não comia pão mole, ela só comia pão duro, porque era o que ela conseguia, eles conseguiam na rua, né? Então, vem com algumas coisas que você não gostaria que tivesse vindo. Mas, nada do que o amor não possa consertar. Bom, muitas pessoas têm o preconceito de falar que filho adotivo vai dar problema, né? O que você acha dessa frase, Marlene? Eu concordo, porque não é só o adotivo. Gente dá trabalho sempre, né? A gente tem que ter essa consciência de que gente dá trabalho sempre. Mas, uma vez, uma pessoa me questionou em relação a isso, e eu fiz uma devolutiva a ela, assim. Por quê? Na cadeia só tem filho adotivo? É uma coisa a se pensar, né? Não é só, é lógico que tem, traz marcas, traz problemas, às vezes, da família, biológica. Por exemplo, quando a minha filha, outro dia, foi ao médico, mãe, o médico perguntou se na minha família tinha problema de diabetes. Aí, eu falei assim, ah, meu pai, depois eu caí na real, mãe. Porque eu não sei qual família que ele estava perguntando, se era biológica, né? Com certeza. Ela respondeu a família adotiva, mas, na verdade, era a família biológica, que é de onde ela veio, né? Mas, acaba sendo tão natural que as respostas vêm assim. Mas, eu não acredito que seja só o filho adotivo que dê problema, não. Eu sou professora, sou educadora, e vejo, às vezes, num grupo de irmãos, um irmão que se interessa por estudo, que vai muito bem, e tem outro que é disléxico, que tem imperatividade, e é filho da mesma barriga. Então, eu não vejo assim, acho assim, que a criança traz problemas, como todo ser, marcas, mas o amor, a dedicação dos pais que adotam, a abertura de coração, o acolhimento, eu acredito muito nisso, acredito muito que isso faz a diferença, transforma a vida. Bom, e existem realmente muitas crianças esperando a doação? Existem, existem, sim, e quanto, é esse trabalho que precisa ser feito de abertura de coração, porque há muitas pessoas que têm uma ideia, ah, eu só quero adotar se for recém-nascido, se for menininha, se for loirinha, mas quando começa a passar pelo processo, pelas entrevistas, por tudo, acaba mudando, acaba vendo que a adoção é uma abertura de coração. Então, vendo uma criança de três anos, de quatro anos, sabe, ou de cinco anos, que vem chegando, vem abraçando, vem se aconchegando, a pessoa fala assim, não, não é isso, eu estava equivocado de querer ser só uma criança recém-nascida. E a pessoa que quer adotar, ela passa por esse processo, ela vai conhecer as crianças, como que é? É, ela, primeiro ela vai ao fórum, né, porque a adoção, ela é legal, ela é legal dos dois jeitos, outra palavra legal aí, de legalidade, legal porque é bom, porque você não adota só para sanar um problema seu, mas você adota também para ajudar aquela criança, né? Então, ela vai ao fórum, às vezes ela procura associação antes de ir ao fórum, às vezes ela vai ao fórum e o fórum pede que procure associação, mas é um trabalho integrado, em rede, né? Então, se ela vai lá, olha, eu fiquei sabendo que você é mãe adotiva, eu pretendo adotar, como é que funciona? Então, nós conversamos, nós damos a relação de documentos, nós falamos o horário que o fórum atende, pedimos que seja procurado o fórum, para participar do cadastro, que existe o cadastro local, o cadastro estadual, nacional, né? E se ela for aprovada, vai então para o cadastro e aí ela vai ficar à espera da adoção. Às vezes, acontece dela ir visitar uma entidade ou ter acesso a uma criança, aí fala para o fórum, mas... Isso também pode acontecer de alguém se apaixonar, por exemplo, com uma criança. E dá certo esse tipo de adoção? Dá, por exemplo, nós tivemos um encontro de pais adotivos em outubro, numa época, e um casal de Valparaíso veio participar, porque já eram pais adotivos. E eu convidei esse encontro. E lá na hora do encontro, tinha um menininho que não largou a filha adotiva desse casal. Era uma coisa incrível, foi para a piscina, queria só ela e tal. E essa criança já estava disponível para adoção. Então, o que aconteceu? O casal foi para Valparaíso, mas com aquela criança na cabeça. E aí foi ao fórum, tudo. Deu certo. Em dezembro, a criança já estava nesse lar. Já era filho dessa família e, por sinal, muito parecida com a irmã. Né? Então, eu acho isso maravilhoso. É um encontro de almas também, né? É um encontro de almas. Eu, por exemplo, quando adotei a minha filha última, Bruna, existia uma irmãzinha dela de um aninho. Mas a minha ligação foi com ela de dois anos e meio. Né? Quer dizer, poderia ser... Poderia ser com a loirinha, poderia ser assim. Mas não. Aquele encontro de almas mesmo foi com a maior. Você está falando, assim, no seu caso, que você adotou, passou a adotar outra vez e outra vez. E nesse caso, o pessoal de Valparaíso também. Quer dizer, é comum isso? A pessoa adota, gosta da experiência e adota outras? É comum. É comum não só dentro da própria família. Mas, por exemplo, na minha família, depois que eu adotei, a minha mãe adotou, a minha cunhada adotou, a minha prima adotou. Então, vai formando uma corrente, a corrente do bem, né? Dos elos de amor. Porque a pessoa diz, nossa, como foi maravilhoso. Eu, por exemplo, eu não vejo a minha vida hoje sem meus filhos. Eu não sei como é que seria a minha vida, né? O meu próprio trabalhar, saber para quem vão ficar minhas coisas, assim, a continuidade da nossa forma de pensar, da nossa união. Então, eu vejo quão importante foi para a minha família. E eu acredito que para as outras também. Mas também não são só quem, as pessoas que não têm filho que adotam. Isso. Ah, isso é verdade. Quer dizer, pessoas que têm filhos biológicos também procuram adotar. Também, também. Nós tivemos exemplos maravilhosos, né? Agora, nessa semana da adoção, nesse mês de maio, de reportagens, lindíssimas. Nós tivemos uma reportagem até de uma família que adotou uma mulher que estava não em condições de completa sanidade mental, mas ela é 47 anos e a família adotou essa mulher, essa negra, e vibrava com o desenvolvimento dela. Então, esse é um excelente exemplo. Na nossa associação, nós temos também o caso da Marinês, que adotou, que tinha uma filha biológica, adotou o Pedro, que é uma criança com necessidade, com algumas deficiências auditivas, não fala e não anda. Só o amor explica, né? Só o amor explica essa dedicação da Marinês, que, por sinal, tem um conhecimento de enfermagem, né? É enfermeira e ajuda essa criança e vê com a maior naturalidade. Ela vê, pra mim, não há diferença. Então, é o amor. É a abertura. A diferença está no amor. Bom, o diante que você está falando, acho que não existe. Mas existe, assim, uma idade ideal pra se adotar uma criança? Eu queria que você me respondesse depois do intervalo. A gente vai dar uma paradinha, mas volta já já. Pois é. Tem dois jeitos de conter as mudanças climáticas. O primeiro jeito. Você se torna um cara popular. Inicia uma carreira política meteórica. Se candidata a cargos públicos, é eleito presidente. Transforma o país numa superpotência. E aí, convence os outros países a parar de poluir o planeta. E o segundo jeito de conter as mudanças climáticas? Ué, use só lâmpadas fluorescentes. Salvar o planeta. É agora ou agora. Hoje, no programa Cidadania em Pauta, o assunto é a adoção. E a nossa convidada, a fundadora da Associação de Pais e Filhos Adotivos de Arasatuba, Marley Garcia. No bloco anterior, a gente estava falando sobre a idade ideal dos pais e do adotivo, né? Do filho adotivo. Qual seria, Marley? Ou existe essa idade? Eu acho que nem existe uma idade com tal... Não, não existe assim. Existem casais que passam cinco anos de casado e não têm filho, por volta dos 30 e poucos anos, 28 anos. Porque também, muitos falam assim, se eu deixar para adotar quando eu estiver mais velha, eu não vou acompanhar o crescimento da criança. Mas nós temos um senhor na nossa associação, um senhor que ele já tinha mais de quase 70 anos e ele pegou um menino de rua. E possibilitou de eu estar dando estudo para ir para o menino, tirou da rua. É um exemplo maravilhoso, mas não é tão comum. Normalmente, os pais querem adotar numa idade que acompanhe, que vai às reuniões de pais. Mesmo porque, senão, ao invés de chamar de pai, vai chamar de vô, né? Então, existe. Agora, a criança não tem idade. Porque se você for a um abrigo, você se deparar com uma criança de 8, 9 anos, 10 anos, que está lá, que passou todo o seu tempo lá. E o problema é muito sério, porque quando até 17 anos e 11 meses, ele tem direito ao abrigamento. Mas quando ele completa 18, ele tem que sair do abrigo. O que acontece? Acontece muito triste, eu acho. Muito triste, porque se ele não tem nenhum vínculo familiar, nada, nenhuma família, eles vão ter que se virar. E ele não tem estrutura, muitas vezes, para manter uma casa. Nós temos experiências aqui em Aracatuba. As mulheres, elas normalmente montam uma casa com mais pessoas que saíram do abrigo. Aqui nós temos um exemplo da Casa Criança. E tem algum trabalho, assim, para ajudar a ter emprego? Então, está faltando esse trabalho mais, assim, direto. É uma meta nossa, da associação, abraçar um pouco essa causa. Se bem que nós acompanhamos os meninos, nós vamos lá, mas não é a mesma coisa de você estar direto num projeto. Está falando das mulheres, né, que elas têm mais facilidade. Tem, para a organização da casa, os meninos, eles se perdem um pouco mais. Mas, mesmo assim, eles têm que lutar, porque não existe uma outra alternativa. Então, aí, tem que lutar. Agora, é um problema. Até os 17 anos e 11 meses, ele tem direito ao abrigo. Depois, ele não tem mais. Ele tem que sair, porque, de 18 anos, ele não tem mais condições de ficar no abrigo. Você está falando sobre a AIB. O que é a AIB? A AIB é uma associação, a Mixi de Bambini, que é italiana, que está vindo, adotou Aracatuba, graças a Deus, como uma meta de trabalho do abandono, contra o abandono. Então, está vindo com uma série de projetos. Inclusive, nós vamos ter um curso, tanto para o pessoal do fórum, quanto para a associação, pessoas que vêm psicólogas, as redes sociais, até mesmo da Itália, que vêm preparar. Também vai ter reunião com o Conselho Tutelar, com pessoas da educação, como trabalhar a questão da adoção na educação, instruir os professores. Quer dizer, eles vêm aqui preparar as pessoas daqui para a adoção. Mas também tem um trabalho de adoção para os italianos. Adoção internacional. Tem vários eixos de trabalho. De montar uma casa, para colocar os pais, para tirar um pouco essa noção do abrigamento, que vai mudar essa questão do abrigamento. Quer dizer, eles não vão ficar todos juntos ou numa instituição? A tendência agora é ter essa mudança de pequenos... Seriam mães sociais? Mães sociais, lares, que moram com a própria família, que tem filho biológico dela. Para que não fique assim. Porque no abrigo, é lógico, a palavra abrigo, que abriga, que não deixa na rua. Tem o seu ponto positivo. Só que, na verdade, no abrigo, a tia não é só dela, é de todo mundo. A roupa, muitas vezes, muitas vezes, a roupa é colocada num lugar e a pessoa vai pegando, quer dizer, não é... Não tem a individualidade. Não tem a individualidade. Não faz a identidade. Fica uma coisa muito aberta. Então, eu sei porque eu tenho um caso de apadrinhamento que eu tive e eu retirei a criança do abrigo e passou a morar na minha casa. Bom, como funciona esse negócio de apadrinhamento? Vamos explicar para as pessoas. A adoção é uma coisa, apadrinhamento é outra. O apadrinhamento, você vai e pega a criança ao final de semana ou, no meu caso, ela passou a morar na minha casa. Não como filho adotivo, como eram os outros três. A diferença é, basicamente, na legalidade. Na legalidade. Mas você tem que passar pelo fórum também, porque você vai ficar com uma vida. No caso, você vai ficar com uma vida. A responsabilidade. Eu dei estudo, dei alimentação, estudo, carinho. Tanto que um dos livros meus, eu fiz sobre esse apadrinhamento que se chama Entre Nós, meu livro. Porque ela veio com tantos nós, que a partir do momento que ela começou a viver Entre Nós, família, esses nós foram sendo desatados. E é possível conciliar tudo? Esse filho apadrinhado, esse filho adotivo? É, é possível, porque desde que todo haja, assim, que esse apadrinhamento seja, toda a família queira esse apadrinhamento, que respeite a ideia do apadrinhamento. Porque não dá certo, se uma pessoa só na casa quer e o marido não quer. Não, tem que ser uma coisa muito bem conversada, dialogada entre os filhos, para que não sinta ciúmes. No meu caso, foi a partir de um coral que foi cantar lá na minha escola. E os meus filhos viram a menina. Falei, mãe, olha, por que você não traz para casa? Aí tivemos um outro contato lá na chácara. E ela sempre junto com a gente, sempre brincando com as crianças. Então, veio da própria... Que legal. Dos próprios filhos o querer trazer para casa. E ajudá-la. Hoje ela já é casada, mora em Uberlândia. Tivemos uma aproximação da mãe biológica dela. Fizemos a aproximação e hoje ela mora na cidade da mãe biológica. É melhor contar? Sim. No caso dos adotivos? No nosso caso da associação, nós ensinamos, assim, o casal como que ele pode ir contando. Através da literatura infantil, através de histórias, mas que a verdade é primordial. Porque passou-se já o tempo de guardar as sete chaves, esses segredos. Nunca deu certo, né? Tudo aquilo que não é contado nunca dá certo, né? Mas nós temos experiências. Porque nós achamos que o adotivo, querendo, sabendo ou não, ele acaba sentindo que ele é uma criança adotada. Por experiência de pessoas, nós tivemos uma experiência maravilhosa do doutor Renato Monteiro, que os pais, às vezes, por excesso de amor, acabaram não contando. Mas que ele acabou sentindo, que veio saber depois que ele era adotivo. E ele foi deixado numa roda dos enjeitados. Antigamente existia isso. Havia um abandono que deixava numa roda dos enjeitados num hospital. E as irmãs acabavam cuidando dessa criança, que foi o caso do doutor Renato Monteiro, aqui da nossa cidade. Mas é muito lindo isso. Mas tem que contar, sim. Tem que contar. Vamos falar um pouquinho sobre a dificuldade. Por exemplo, a pessoa quer adotar. A gente ouve falar muito que quer adotar, mas é muito burocrático. Quais são esses entraves? O que precisaria melhorar nesse sentido? Olha, que a burocracia tem que haver. Por que tem que haver? Porque não se coloca uma criança numa família sem ter passado pelo cadastro, pelos papéis, pelas visitas, pela equipe técnica do fórum, a psicóloga. Porque, às vezes, a pessoa acha que está preparada para adoção. Olha, às vezes ela perdeu um filho biológico e ela quer repor um filho. E ela acha que ela está preparada porque ela quer um filho que mais ou menos como aquele que faleceu. Então, a psicóloga vai explicar para ela que não é assim. Que cada criança tem sua identidade. Que pode ter uma decepção e pode estragar o plano da adoção. Pode... Não dá certo. Então, existe... Então, a nossa opinião é importante que tenha esse... É importante. É importante. Agora, o que precisa é... Se a criança que o casal almeja já estiver liberada para a adoção, não demora tanto o processo. Só demora quando não existe aquela criança ainda já liberada para a adoção. Eu acho que hoje está muito mais rápida a adoção. Embora tenha esse cadastro. E... E eu acho assim que é... Também no tempo de Deus. Porque, às vezes, aquela criança... Aquela criança não deu certo para aquele casal vai dar certo para um outro casal. Né? E eu acredito muito nisso. Tanto que eu estou escrevendo o livro A Mão de Deus na adoção. Porque é essa trajetória do amor dessa criança, dessa mãe que, por algum motivo, não pôde ficar com a criança e que, graças a Deus, não abortou. Graças a Deus. Eu oro muito pelas mães dos meus filhos. Porque elas não abortaram. Porque se elas tivessem abortadas, eu não seria mãe. Na verdade, elas tiveram coragem de ter. Muita coragem. Elas levaram a gravidez. Levaram até o fim. Hoje, eu li uma reportagem outro dia de mãe de aluguel. Quanto fica hoje para uma barriga para você alugar para poder ter o filho? Você ter os filhos através da barriga de aluguel. É uma coisa muito cara. E não só aqui no Brasil, como em outros países. e no caso dessas crianças que já estão prontas para a adoção, já estão à espera de um pai. Eu acho que essa pessoa teria que... Capazes de dar amor, né, Marlene? Eu acho que ela teria que ter essa aproximação com essas crianças. Eu acho que ela pararia de ter outras ideias e ficar só pensando, por exemplo, porque tem gente que às vezes tem gastos muito grandes com o cachorro, né? Não que não deva ter, não que não deva ter o cachorrinho, mas que, às vezes, ela precisaria do preenchimento, talvez, de uma criança na casa para deixar a casa mais feliz, a continuidade, a prosperidade. Até o questionamento que o filho traz para o pai é importante, né? Porque, às vezes, as pessoas têm medo do problema que vai ter com uma criança, mas esse questionamento que o filho traz para o pai, para os pais, é importante, né? Quanto nós crescemos com os problemas dos nossos filhos. Bom, Marlene, infelizmente, o nosso tempo está acabando. Eu queria que você, então, concluísse aí o que as pessoas que estão nos assistindo soubessem um pouco mais sobre a adoção. Bom, eu acredito assim, se você tem essa vontade de adotar, ou já você tendo um filho biológico, ou não tendo, o que eu peço, assim, que a pessoa seja útil, que ela compartilhe, que ela abra o coração dela para essas vidas. E ela pensar que ela está pegando uma vida e que essa vida vai trazer problema, sim. Porque o problema que gera, que se for sem sentido, que se não tiver nenhum problema, como é que vai ter um sentido a vida? Eu tive problema com uma filha e, graças a Deus, eu cresci muito, cheguei muito mais perto de Deus, graças aos problemas que eu tive com ela. Então, eu acho que é isso, é você abraçar aquela vida. Então, tendo biologicamente ou não tendo biologicamente, o que você pode colaborar com o plano de Deus para minimizar o sofrimento, o abandono de tantas pessoas. O abandono não é só físico, é o abandono emocional, o abandono... E você que tem filho, adote seu filho todos os dias. Dê amor, dê carinho, adote seu filho. Porque existem também muitas mães biológicas que Deus deu a elas esse presente, essa dádiva de ser mãe e que não estão adotando seus filhos. Então, tanto para você que pegou um filho que foi gerado em uma outra barriga, quanto para você que Deus deu esse privilégio de você gerar no seu útero, que você adote seu filho, que você se responsabilize, porque grande parte do problema da criança e do adolescente está no maior, está nos pais. Então, esse... Por que que há esse grande número de crianças para adoção? Justamente porque há pessoas que abandonam, senão não teriam. Então, preocupação dos jovens, para você que é jovem que esteja nos assistindo, por favor, muito cuidado nas relações sexuais, porque você vai gerar uma vida e tem muita gente que ao invés de assumir, some. Assumir e sumir, existe uma diferença. Uma pequena letra é uma história diferente. Uma letra só, mas que muda toda uma história de uma vida. Então, assuma, biologicamente ou não biologicamente, assuma, porque nós seremos cobrados por Deus o que é que nós fizemos com os filhos que ele nos colocou. Obrigada, Marli, foi muito bom o telefone da associação. Sim, tá. O telefone é 3622 3933. É o telefone na Rua do Fico com a CENSE10. É a nossa sede da associação de pais e filhos adotivos de Arasatua. Bom, gostei muito e espero que você aí em casa também tenha gostado. Eu conto com você no próximo programa. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho